Abertura 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 Foi assim também para o povo de Israel, que no deserto sofreu humilhações e provações porque o Senhor permitiu para conhecer verdadeiramente as intenções do teu coração Ele te alimentou com o maná diz Deus te sustentou durante o domingo não te deixou sozinho como um cão no deserto no meio de todas as vicissitudes daquela londa peregrinação mas usamos isso para despertar os nossos corações como uma ocasião para aprofundar a consciência da verdadeira nossa necessidade a necessidade dele qual era a natureza do próprio eu porque Nossa Senhora é um emblema da criatura nova da qual nós queremos nos aproximar cada vez mais como disposição e como experiência de vida porque ela entendeu o que enchia o coração a que a gente está com o concebida viva a Virgem Imaculada a Senhora Aparecida Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Bom, em primeiro lugar como falamos retomando algumas palavras também de carrão é que cada um carrega muitas necessidades muitos pedidos para levar para deixar aqui com Nossa Senhora mas a coisa mais mais importante que temos que podemos descobrir numa peregrinação é a vida como um caminho um caminho que não é só chegar até Nossa Senhora mas é a consciência de estar acompanhada por ela como ela estava acompanhada por Cristo e o que mais me tocou nessa peregrinação antes de mais nada foi a beleza a beleza a qual nós somos convidados a contemplar durante a peregrinação e também o convite que foi feito tanto pelo carrão e reforçado pelo braco de olhar para a postura de Nossa Senhora como aquela que obedece que diz sim e que a gente deve levar isso para a vida isso é uma coisa que me marcou muito e que eu espero viver na minha experiência do dia a dia Eu já participei outras vezes da peregrinação mas para mim é sempre a experiência da vida mesmo que tem alguns momentos de distração alguns momentos que você tem que seguir os passos de alguém para encontrar o seu caminho e para lembrar que tem um objetivo que te coloca junto com outras pessoas e eu acho que isso é uma resposta uma ajuda para o meu dia a dia também eu não teria vindo aqui se fosse para uma coisa desconexa do meu dia a dia eu acho que é uma coisa que me ajuda a descobrir como é que também é na realidade e semana passada mesmo primeiro fim de semana de outubro teve a peregrinação a Lujan onde tem a imagem da patureira da Argentina Nuestra Senhora da Lujan eu acho muito valioso de vir para cá porque mesmo vendo com as próprias intenções eu tenho certeza de que é a mesma mãe a mesma Maria só que em duas imagens diferentes e isso traz união para todo mundo embaixo da mesma mãe para todos todas as vezes que se chega aqui que se faz essa caminhada é um acontecimento o acontecimento significa algo único algo que não é do passado mas tem como uma novidade essa vez para mim foi marcante ver os meninos um grupo que chegou caminhando a noite toda como se uniu ao grupo que chegou pela manhã de madrugada para ir depois juntos a fazer o último trecho até aqui e depois ver aqui esse povo que mesmo com toda essa bagunça que as vezes você encontra tem a consciência de ser filho essa coisa do povo brasileiro que é uma graça para a igreja toda como fala o Papa que eles com todas as coisas que vivem não tem vergonha e ultimamente se reconhece filho que o mundo precisa cada vez mais reconhecer isso não somos órfãos nós somos filhos é de laço e de novo de jubeia o gilão dessa vida cumprida a sol sou caipira pira-pira fora nossa senhora de aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida sou caipira pira fora nossa senhora de aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida